Tá pessoal, começando então mais um videozão pro canal Finalizando aqui o estado de São Paulo Deixando no retrovisor aqui o município de Colômbia, São Paulo E pra entrar no território mineiro e nas Minas Gerais Tá pessoal, graças a Deus o descarregamento lá na Baixada Sofrida foi top A descida na serra lá pela Anchieta na contramão foi diferente Pensa numa sensação ruim, se tá doido, se não tá entendendo Medo da empresa bloquear o caminhão que eu tava indo na contramão Medo de tudo, é uma sensação esquisita A Nina o tempo todo me mandando retornar e voltar Mas no final deu tudo certo, graças a Deus Cheguemos lá embaixo, aí lá embaixo a gente entra pra esquerda E faz o moído lá e pega sentido Agora já dá tudo certinho Já é feito pra isso, já é programado pra isso, né Só que eu nunca tinha descido nela por esse lado ali Aí a gente se sente meio Meio fora da casinha, né Meio esquisitão Aqui ó, chegando na pontona ali Daqui a pouco aí passar em cima daquele riozão Pontona aí que tá meio apitimbada Vi a conversa aí que parece que tá pra ser interditada pra restauração Mas por enquanto não tem vestígio nenhum aqui não Mas ela tá bem, tá bem zoada essa ponte Tá bem zoada mesmo, ela é bem antiga Tá pessoal, se vocês olharem na direita ali Ela tá bem, tá, aí ó Aí ó, aí ó Os concretos dela, sei lá Se venceu, o que que foi Aí tá se quebrando Então acredito que logo logo nós vamos ter surpresa Eles vão, não sei se vai interditar totalmente Se vai ser só meia pista Pra fazer os reparos nela Mas estão falando que ela vai sofrer reparo Tomara que sim, né Antes que aconteça alguma coisa pior Alguma desgraceira aí Se tá precisando, melhor que repare logo Pra ficar 10, pra ficar chique Ali na frente nós vai entrar pra direita Sentir da Campo Florido É menos ruim do que ir direto pelo Pelo Ir direto por ela, né Pela BR normal Entrando pro Campo Florido É menos ruim Estaparam bastante os buracos ali Que tinha ali no começo Ficou show Aí já sai lá na frente Lá Perto do pedágio lá Vai se embora Vai se embora Fica 10 Tirando isso Tirando esses empecilhos da baixada lá Que é normal Teve um Uma carga que deu zebra Fomos carregar Carregar E carregar ali Em Perto Perto de Campinas Carreguei Passei a noite Com a carga em cima A nota não saiu Aí tem outro BN encostado Ali Passei a noite Com a carga em cima E No outro dia Em vez de sair A nota Porque não saiu a nota E no outro dia Em vez de sair a nota Saiu a carga de cima Cancelaram Aí fomos lá Pra filiar Eu carreguei um piso Mas faz parte Então é pessoal Agora aqui na 153 Infelizmente Aí um Acidente Envolvendo esse Ônibus aí Branco Que você está vendo Do lado esquerdo Aquele Voo Aquele Voo Branco Ali Um Scania Laranja Um Outro Ônibus Preto Enfim Foi Nove Caminhão E dois Ônibus Um freou Na frente E aquele Efeito Dominó Os outros Foram Batendo Tudo Atrás Esse Voo Bateu A frente E Aquele Scania Laranjado Lá Atrás Batendo Na Traseira Olha A grade Do Scania Pendurada Nele Ainda Olha 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 só Você está doido Eu sou o terceiro Caminhão Que cheguei Chegou Esse Baú Branco Que você está Vendo Ali Na Frente E Esse Amarelo Aqui Do Aqui Do Sedex E O Terceiro Era Eu Graças a Deus Não teve Vítima Fatal Só Um Motorista Do Ônibus Preto Que Atrás Quebrou A Perna Ficou Preso Lá Nas Ferragens Mas Depois Já Já Tiraram Ele A Gente Não Mexeu Nele Enquanto O Pessoal Do Resgate Não Chegou Para não Dar B.O. Nem Para Ele Nem Para Nós Só Vimos Que Ele Estava Estava Ali Estava Consciente Estava Conversando Estava 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 Bem Não Estava Sangrando Então Foi Foi Suave Aí O Pessoal Chegou Já Deram O Jeito Arrancar O Volante Arrancar As Coisas Ali Arrancar Ele Dentro E Socorrer O Rapaz Mas Bagulho Foi Louco Olha só O Laranjado Meu Deus De Céu Ele Não Está Entendendo Esse Caminhão Laranja Deu PT Demoliu O Caminhão Esse Cara Dessa Mula Branca Ia Puxar Ele O Cavalinho Para Para Poder Liberar A Pista Lá Mas Aí Chegou Chegou O Guincho Aí O Guincho Vai Fazer O Serviço Dele Agora Vai Puxar Ele Daí Motorista Aquele De Camisa Verde Ali Que Vocês Viram Ali Ó Esse Ônibus Aí Veio Resgatar Os Passageiros Desse Outro Ônibus Branco Esse Motorista Aí Nasceu De Novo Meu Meu Deus Do Céu Ainda Bem Que Ele Não Tinha Aquele Lá De Verde Lá Que É Motorista Ainda Bem Que Não Tinha Ninguém Com Ele Se Tivesse Alguém Com Ele O Lado Do Carona De Muleu Aquele Corderosa Lá Parece Que Eu Não Sei Direito Mas Parece Que Só Triscou Ou Nem Chegou Bater Importante É Fazer Tudo Na Calma Para Dar Tudo Certo Os Passageiros Desse Onde Branco Já Foram Resgatados Estão Puxando Agora Esse Careca É O Motorista Do Da Mula Que A Principio Ia Puxar O Ia Puxar O Caminhão Mas Aí O Guincho Chegou Eu Acho Que Ele Vai Na Frente Porque Ele Não Vai Deixar Eu Entrar Não Vou Ficar Aqui Esperando Para Ver Sair Feito Um Doido Aí E Agora Esse Pessoal Sai Da Fila Que Nen Os Maluco A Chance De Acontecer Outro Acidente É Bem Grandona Eu Vou Sair Daqui Só Vou Andar Um Pouquinho Até Achar Um Posto E Vou Me Recolher E Tchau Obrigado Amanhã Eu Continuo Não Vou Andar No Meio Dessa Muruca Não Que É Para Arrumar Para A Cabeça Esse Ônus Branco Aí O Ônus Preto Todos Os dois Têm que Sair guinchado Não Funciona Mais Esse Aqui Bateram Atrás Do Motor Dele Lá E Quebrou Um 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 Monte Coisa Lá Da Da Part Do Motor E O O O Preto Quebrou A Frente Tudo Lá Que Não Não Tem Jeito De Andar Com Ele Arrancar O Volante Arrancar coisa que tá aí parece que não está lá no miriti night cê tá doido motorista aí sai tudo apavorado agora que perder esse tempo e fica querendo tirar o atraso fica aquela loucura um querendo passar o outro querendo passar o outro é onde é bem fácil de dar de dar as cacas de novo então nós como já ser macaco velho sair nós vai caçar um canto para encostar e pronto obrigado não vou ficar no meio dessa malucada e não correr risco desnecessário não tem tem necessidade disso volta ao manzão aí o autão de caminhão é caminhão pra caramba o cacareco tá comprando manzão agora tomara que ele compre ele mandou as fotos do man pra mim abraço cacareco fica com deus aí abração pra galera do do cuia bar e mandou as fotos pra mim caminhão de muito 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 apresentável caminhão não sei de perto sem ser de foto como ele tá mas aparentemente pela foto assim parece um caminhão que foi muito bem cuidado tomara que seja que aquilo que eu pensei que é que dê certo o negócio dele que ele tá tempo atrás de de comprar o caminhão dele é olha só olha o tamanho da fila misericórdia é caminhão viu gente é caminhão padedel ônibus câmara fria, truque baú, de tudo carroceria de pau de tudo aqui dá um branco que é uma vaguinha de alguém que puxou e o dali não puxou é normal quando dá um acidente as filas ficam com essas falhas no meio, porque ela anda um pouco mas não é todo mundo que anda, aí sempre algum fica, e aquele que fica, fica segurando a fila todinha lá atrás ou fica porque tá dormindo ou fica porque quis ficar ou fica porque tá bloqueado enfim, tem um monte de motivo que faz os caras ficar e abre essas brechas olha onde a firma caçamba da bendo aí os caras os caras ficam e abrem essas brechas meu Deus do céu meu Deus do céu já vi credo viu não vai acabar tão cedo não bom bom escanhona azul escanhona branca olha o outro um inveco laranjadão aí da cor daquele scanner que acidentou lá aqui outra brecha no meio parece que agora acabou parece que agora acabou a fila vamos ver se não aparece mais fila aí por aí daqui a pouco nós já tá no pugmil aqui nós tava bem pertinho do pugmil bem pertinho mesmo deve tá cheio o posto lá pra caramba aí começou a fila de novo olha o tamanho da falha que deu gente tá louco o motorista olha o outro da empresa aí mas quem tá na fila aqui não imagina que tem aquela falha lá no meio lá aquele monte de vaga que os caras não puxaram olha o outro da firma rapaz é o dia dos caminhões da abenda hoje amarelão da brandila brambila quase que eu trabalhei nessa empresa aí uma vez tirou um fino tava tudo certo pra vir pra lá e depois acabei não indo gente é caminhão demais dá conta gente cê tá doido daqui a pouco nós chegamos no pugmil e não e não e não para a fila de caminhão aí cê tá doido motorista tá pessoal então é isso uma mostradinha pra vocês aí como é que tá a 153 hoje infelizmente que esse acidente aqui graças a Deus vítima fatal zero só o rapaz lá que quebrou a perna mas tava super bem então pra um acidente envolvendo onze veículos dois ônibus cheio de gente e sem vítima nenhuma tem que agradecer pra Deus que deu tudo certo ele tava de plantão lá na hora com certeza chegando aqui no pugmil já aí nossa parte tá se acabando que nós tinha que mostrar nós mostremos agora é a parte de vocês aquela parte legal deixar aquele joinha esperto se quiser e puder compartilhar a gente agradece de montão tá bom pessoal e tudo de bom pra vocês aí até o próximo vídeo com certeza aí o posto que eu falei pra vocês aí na esquerda aí pugmil aqui ó lava caminhão faz um faz um moído aí tá bom pessoal um abração tudo de bom fica com Deus tchau tchau tchau